A polícia quer saber onde estão Nenzão, Negão, Alagoano, Leandrinho, Dudu, Teobaldo e dois homens com o mesmo codinome, Gordinho. Os apelidos são daqueles que hoje são conhecidos como os mais procurados em Linhares pelas práticas de diversos crimes. Otávio de Souza Matos e Ângela Maria Barbosa Coura, única mulher envolvida no grupo, completam a lista dos 10. Este não é um ranking, de acordo com o delegado André Jareta. Todos são acusados e considerados de alta periculosidade. Sobre as informações que pesam contra eles, André Jareta explicou como a polícia chegou aos 10 citados. Nós fizemos uma reunião entre a polícia civil e a polícia militar, estudamos alguns indivíduos que tinham um histórico bastante violento, com várias passagens por diversos crimes. Então, desses indivíduos, nós fizemos uma lista de 10, que nós temos o objetivo de tirá-los de circulação, tendo em vista o envolvimento no crime, a influência no mundo do crime, o poder de violência desses indivíduos. Então, é assim que nós elaboramos a lista, em conjunto e após um estudo de todo o histórico de cada um deles. O delegado disse que a população pode ajudar, dando informações de onde eles estão. Tem chegado algumas informações, frequentemente a população tem nos ajudado, agora com relação a esses 10 ainda não chegou nenhuma informação. Esperamos com certeza de que em breve a população possa nos ajudar na localização e prisão deles. Sobre os crimes que pesam contra os 10, o delegado simplificou em três dos principais. Entre eles, está o tráfico de drogas. Em geral, todos eles são envolvidos com tráfico de drogas, homicídios, roubos, e são realmente pessoas que oferecem um risco à paz social. A prisão deles pode, então, esclarecer muita coisa no mundo do crime? Com certeza. Todos eles têm mandado de prisão em aberto, e a prisão deles é essencial para que vários crimes que estão insolúveis possam ser esclarecidos. Até agora ninguém foi preso. Porém, como existem mandados de prisão expedidos, as buscas aos supostos criminosos já começaram.